Faço aqui um agradecimento a todas as pessoas que nesse instante trabalham duramente para o controle de incêndios no Piauí. Na região norte já foram vários incêndios controlados, também na região sul. Destaco aqui a região ali no entorno do Parque Nacional Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, onde ali, em razão de uma tradição de queimadas, você tem, infelizmente, incêndios. Incêndios que colocam em risco animais, a flora e também os seres humanos. Ali nós temos uma presença do corpo de bombeiros, dos brigadistas, do pessoal da ESAERO, da Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato e outros municípios da região, o apoio de voluntários. Ali o Wilson Nunes também que colaborou, ou seja, todas as pessoas que estão colaborando de alguma forma, destaco aqui também o pessoal lá da região do agronegócio. De um lado, aeronaves. Do outro lado, com pessoal. Para quê? Para controlar o incêndio e evitar que a gente tenha risco de vida. E aí